Salve família, aqui é o Haas, baixista do Ganga, falando direto aqui de Araguari, Triângulo Mineiro. Hoje estamos aqui para fazer a cobertura do quarto Triângulo Lice, festival foda aqui, diretamente para o Cultura em Peso aí. Bora? Vem que eu vou seguir, vem que eu vou seguir. Salve rapaziada, estou aqui ainda no Triangulice com o Elmiro do Festival Farinha Podre, lendário E o Bobrão do Beraba, mano, é isso aí, e cara, eu queria que você falasse um pouco do festival A gente está hoje aqui no outro festival, que está no momento também crescendo, né cara Assim como já tem o Timbre e o Berlândia, e agora a gente tem o Farinha Podre Explica um pouco para a galera aí, qual que é a ideia do festival, quais são as edições que já rolaram e que tem pela frente Então, o Farinha Podre nasceu da necessidade de fortalecer a cena local, musical de Beraba, né Mas também não é um festival apenas musical, ele busca fazer integração de várias manifestações culturais Tem outras atividades, né A gente teve lá pintura ao vivo, teve palhaço, teve teatro A gente está buscando sempre fazer essa integração e aproveitar o poder atrativo que a música tem para buscar público E às vezes teve gente que nunca viu um teatro ou um palhaço e foi ver o... Ou até o som pesado, nunca viu o pesado também, né cara E o contrário, né, é uma troca, porque vai lá para ver um palhaço e vê um som pesado ali E a criançada, esse que é o principal Porque o roqueiro ficou velho, né, querendo ou não, a gente é da velha geração aí E eles têm os filhos, já não pode sair para o rolê sem levar o filho Então, vamos explicar as etapas então A primeira foi a que a gente tocou? A primeira foi a de banda cover, na verdade A gente teve uma edição com banda cover e o headliner foi o Black Pantera Na edição que vocês tocaram, o Ganga e o Terceira Guerra tocaram Foi de bandas autorais E a galera abraçou a ideia Foi a segunda etapa, né, a nossa Foi a segunda Isso Tiveram, a gente teve vocês como o headliner e o Terceira Guerra A gente está encaminhando aí para a terceira edição preliminar Que vai ter o seu Juvenal e o Insanidade como headliners A gente já tem bandas inscritas aí, o Umbral O Umbral foi selecionado, né Foi selecionado, se inscreveu inclusive na de banda autoral Tem várias bandas, assim, tem muitos projetos tão interessantes Que é uma coisa que motiva a gente a continuar fazendo esse projeto Legal, irmão E aí no final do ano tem aquele que você está planejando E aí no final do ano a gente tem a edição principal Que é o grande encontro de todas essas bandas aí que foram vencedoras E a questão não é só a gente fazer edições Deixar bandas tocando junto com grandes headliners Da cena nacional, que isso aí já é um grande chamariz para todas as bandas Mas a gente está produzindo material para ele A gente grava o material do tudo que rola ali Está sendo gravado, a gente produz material audiovisual Então a ideia é ajudar essas bandas a se profissionalizarem também O intuito é porque uma banda dessas vai se inscrever no edital De chamada edital público mesmo, né Ela tem que ter um certo nível de profissionalismo E o mínimo que a gente exigiu ali para participar do nosso Foi mais ou menos o que o edital desses exigiu Cara, vocês mandaram muito bem Eu concordei com a visão do julgamento Eu não vi todas as bandas Mas eu estou ligado que o Lado Brasil é uma banda que realmente entrega um show muito bom Estrutura super legal, cara Fomos super bem tratados lá O Berlava sempre em casa E no dia do seu Juvenal e do Sanidade O Brauton lá, porque é tudo família também, você está ligado? Espero vocês, vamos receber vocês da melhor maneira possível Porque você, o Ganga, não é só o Ganga Você como pessoa que fortalece a cena Eu vejo você agindo no background ali Que a pessoa, quem é o público Não vê o que está acontecendo Mas você está ali trabalhando para fortalecer o trabalho das bandas Isso é um trabalho muito foda que você faz Isso aí, talvez as bandas só vão perceber no futuro Mas eu, como quem está atuante na cena Eu te parabenizo por isso também Muito, meu irmão, estamos juntos Você também Você está apoiando um total A velha escola e a nova escola Exatamente Marinha podre, se liga em Uberaba também E é isso Cultura em peso no Triangulice Melo nas ruas da cidade Música 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 Tá por mim, tá capaz que isso não passou Juntou, acabou, acabou, então eu vou Tá bom, eu fui Sou boba, até eu vou Vem todo, tem que fazer pra merecer Que eu vou, faço junto, faço muito de dor Sou boba, até eu vou E quando eu vou, dá pra ser legal Eu fui Não sou louvor, até eu vou Tá bom Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Salve Tulipa, eu sou o Rafael, colaborador do Cultura em Peso, site de Portugal A gente sabe que a vanguarda paulista faz parte da sua vida desde sempre, né? Pelo fato de seu pai ter feito parte dessa geração, né? E como que você enxerga, em especial, o fato do Itamar Assunção, você dessa galera também e tal A essa influência no seu som autoral? É... Bom, meu pai é isso, meu pai é da banda Isca de Polícia, que acompanhou o Itamar Assunção em grande parte da vida dele É... Eu cresci ouvindo esses discos e eu cresci estimulada pelo som, estimulada pela palavra, estimulada pela melodia, estimulada pelas capas A vanguarda paulista, ela envolvia muitas linguagens, então, é... Eu cresci com todos esses estímulos e alumbramentos Eu acho que tudo isso é material pro meu som, assim Se você for decupar meu som, você vai ver Riff do meu pai, da Isca de Polícia, inclusive ele toca os meus discos Dá pra perceber, assim, o que tem É... Ali no meu valdeirão, porque eu fui criada ouvindo isso e isso faz parte do Antônio É isso Você quer falar sobre o show? Quero falar e aproveitar que esse site português A gente tá chegando em Lisboa no dia 31 de outubro Pra tocar no festival Calorama E espero vocês E eu acho que é muito grande Voire-se A gente tá chegando em Lisboa no Dia 31 de outubro Eullah A gente tá chegando em Lima Muito prazer sou daqui E quem não é Sou fruto do meu lugar Sou feito em uma luta E quem não é E quem não é Sou fruto do meu lugar Sou seronante para um cara histórica Com água da carampou Sou cabra da peste De não se abste Quando é claro Da peste Difícil de defilar Sou carapaça Carapina Meu cabelo Carapinha Minha carapa Al lado Os carapinas Carapim Carame CARA Grupo de água Doce Carameños 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 Sou com boca Naquela breta, tirou de estopeio. Vamos nos assistar! Vamos nos assistar! Vamos nos assistar! Vamos nas cestas! 1, 2, 3, 4 Salve família, estou aqui com a galera do Black Pantera Os caras acabaram de fazer mais um Ruta Show Dessa vez aqui em casa no Triangulice Vamos conversar aí, Jayne Como é que foi a edição aí, cara? Vocês já tocaram em Araguari, mas rolês menores Rolês menores, só estou aqui no Vitória também Que é uma puta casa aqui Mas, cara, Triangulice, Araguari, está de parabéns Isso aqui é incrível, surpreendente Interior, Miliano Mineiro Uma puta estrutura dessa, velho Farinha podre, né? É isso, farinha podre, a gente está felizão Parabéns demais a toda criou, a toda equipe Você tem sua certeza Legal, legal Mano, seguinte, a gente está falando hoje aqui Para o canal Cultura em Peso Que tem a base em Portugal Estou ligado que vocês estão indo para a Irlanda agora Pode ir para Portugal também Sim, sim Fala um pouco desse rolê aí Cara, vai rolar esse rolêzinho na Grigia de novo Mais uma vez, a gente estava doido para poder ir, né? Na verdade, a viagem para Portugal E foi antes da pandemia Aí a pandemia ferrou E agora pintou o convite de novo A gente está mais uma vez para lá Não somos as virgens da Europa Mas agora a gente tem uma experiência Para não comentear os mesmos riscos Mas a Irlanda é a primeira vez A primeira vez na Irlanda A gente nem sabe como é que vai ser Sei que vai ser lindo pra caramba Cerveja boa, com certeza Com certeza O pai vai trazer algumas Vamos dar um próprio seto também É nóis E a gente está preparando tudo Em setembro agora Pode ser que faça mais shows também Está pintando mais shows No meio desse caminho aí Vai aparecer Vai aparecer Está lá tudo mais pertinho, né? E estamos preparados Para fazer essa gig lá Mas sim Depois de um show desse aqui A gente vai pensar Cara, tocar aqui no Brasil Minas Gerais da Ponte Báss Vocês não falam com os Devotos Esses dias também, né? Não falam Não falam Caralho 35 anos de banda Tem que respeitar A gente era moleque Fazer a cover do Devotos Então assim A gente costuma falar Que se o Black Batera existe É porque o Devotos Capilou o mato ali pra nós Entendeu? Então assim Uma pauta muito parecida Um discurso ali Sim, sim Entendeu? Uma sonoridade também Tem muito aquele Debit do discharge Exato Exato Essa ali é mais punk rock O Dispult É um prazer Você falou até da linha A gente tocou junto Duas bateras Dois baixos Rock in Rio já tinha rolado isso Foi, foi, foi Foi esse mesmo show Então assim, cara A gente é sensacional De eu tocar com o Devotos Mano, me fala uma coisa então Vocês estão na tour do Ascensão aí É um disco que honrou o título dele mesmo Levou a banda pra outros patamares Já estão pensando em outro trabalho Ainda está sendo pra isso Qual que é a ideia do ciclo aí? Bom, a gente tem algumas coisas A gente até falou isso Compositor não para, né? Não para É isso Agosto a gente dá uma desacelerada Porque no julho foi um corridão E aí a gente falou Vamos começar a ensaiar Cada um está escrevendo alguma coisa Cada um já tem um hit Então trecho de alguma coisa Então a gente já vai começar a juntar essas paradas Para ver se já no começo do ano que vem A gente já Faz o pro Já lança uma mãe Aí seria o quarto, né? Seria o quarto álbum Legal, legal A gente está sempre quieto, né, meu? Mesmo que você está tocando Às vezes uma passagem de som Rola uma jam E gravar, né? Grava, gravar Então assim A gente tem várias coisinhas gravadas Na hora que Se sentar para fazer Eu estava vendo o Samuel Rosa do Skank Falar do Lô Borges Que o Lô falou para ele assim Cara, você está na frente da televisão Com o violão ali Vendo os gols da rodada Grava Tudo sempre Se você criar, grava Às vezes você pensa Que não tem que gravar E deixa passar É uma palestra Cara, meu violão Fica lá no canto da sala O violão velho Tem que ser bem O violão velho Não tem o violão Nem nada perto A gente faz na boca, né? É, eu faço isso É isso Só fez na boca E já era Que depois Já era O violão velho Faz o ritmo Legal, família Vamos fazer o seguinte Para fechar aqui Para o cultura em peso Cada um fala uma banda Ou artista Ou o que for Que vocês acham Que faz parte do DNA Da matriz musical de vocês Cara, para mim Com certeza eu devoço É, Grey Joggins é machine Cara, racionais Racionais Enfim Fechou Black Pantera Cultura em peso Tamo junto Trianguliz Valeu, valeu 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 Os LGBTQIA Mas pudessem dar passos da frente Para a gente ficar gentil Para a gente ficar gentil Para a gente ficar gentil Para a gente ficar caladinho Vamos se ajuntar Vamos se ajuntar Porque se do lado de fora A gente passa O terror que a gente passa Antônio, se a gente tiver Veloitano Então, se eu peço pra gente se arreunir Não pode ser 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 peço pra gente se arreunir Salve pessoal, aqui é o Rafael, falando diretamente para o Cultura em Peso aqui. Eu sou o Ras, baixista do Ganga, estamos aqui com o Planta e Raiz, banda de São Paulo, pela primeira vez em Araguari. E assim, vocês são uma banda ali daquela geração do final dos anos 90, começo dos 2000, e daquela época foi uma geração que teve muita banda foda. Eu sou um cara que gosta muito de reggae, e muitas dessas bandas se perderam pelo caminho, não existem mais, ou foram perdendo relevância, né? E vocês estão seguindo aí na trajetória com bastante fã, com uma base de fã muito grande. Queria saber de vocês, a que vocês atribuem essa trajetória de sucesso de vocês aí, com tantos fãs até hoje, a que se deve essa longevidade do Planta? Meu, primeiro, eu acho que o lance daquela bênção, sabe? Aquela luz que brilha, aquela sorte. Que a gente era tudo moleque novo, assim, apaixonado por música, apaixonado por reggae. O Planta e Raiz foi a minha primeira banda, a primeira banda do G, né? Então a gente amava mesmo o reggae, e já fazer uma canção que bate no coração da galera, assim, eu acho que era um sentimento muito grande que estava ali no nosso peito, né, cara? E que a gente precisava compartilhar. Primeiro é isso, né? E depois, cara, a gente abraçou mesmo a parada como se fosse a coisa mais importante da vida, sabe? Eu acho que segundo é isso, né, mano? Dedicação, muito trabalho, a gente sempre produziu pra caramba, assim. Eu sempre, mano, focado em compor, em fazer novas canções, sabe? Sempre chegar com um sentimento verdadeiro, assim, algo que a gente vivencia, ou que a gente vê acontecer. Então eu acho que é isso, né, mano? É... Tipo, você reconhecer o seu chamado, né? Primeiramente reconhecer o seu chamado, ver que é um chamado genuíno, que é um bagulho legítimo. E depois se dedicar, mano, e lutar por aquilo que você acredita, por aquilo que você quer. No caso, a gente é música, né, mano? Então a gente tá aí 25 anos, com uns 12, 13 discos gravados aí, e ainda muita coisa pela frente. Então, é a base, a família, dedicação e essa luz aí que Papai do Céu colocou no nosso coração. É isso aí. Agora, então, assim, rapidão aqui, ó, da raiz musical de cada um, queria que vocês citassem rapidão, tipo assim, uma banda que faz parte da influência pessoal de cada um aí no reggae. Vamos começar pelo canto aqui. Opa, eu sou o Samambaia Baixista, aqui da banda Planta e Raiz, uma das influências mais fortes, assim, acho que, além de rock, né, que a gente veio dos anos 80, tem muita coisa boa, nacional e internacional, mas eu vou falar um aqui, Gilberto Gil. Sabe, aqui é Juliano falando, batera. Então, é Jorge Bem, Jorge Bem. A Sonaise é um bagulho que marcou, assim, minha vida, assim, e até hoje eu escuto muito, assim, sempre que eu preciso dar um up, eu preciso de uma ideia, aí eu ouço, e é uma influência muito poderosa pra mim. Uma banda? Uma banda, um artista. Você tem que ser reggae? Qualquer, de qualquer vertente. Pode ser reggae. Bob Marley, né? Bob Marley é a grande influência, né, mano? É o meu que sabe. O meu que sabe, Bob Marley. São tantas influências, né, mas acho que eu vou deixar essa noite aqui marcada em Aralaguari, por causa do show do seu, o guitarrista, que era o Rafael, eu pirava nos solos dele, achei, só lamento não ter visto um show deles, né, com ele, né, porque o Padre Santo também tá protegendo ele lá, com toda a família, mas fica aí a dica aí pro seu, que vai ser alucinante. Isso aí, pessoal, obrigado aí, se quiser deixar um salve pro Cultura em Peso aí do, de Portugal. Aí, Cultura em Peso, satisfação aí, salve, salve a galera de Portugal, muito amor, muito carinho por vocês, espero a gente poder ter a oportunidade de fazer o nosso reggae aí pra vocês em breve. Tamo junto. Tchau, Tchau Salve família, estou aqui com o Marco, um dos três pais da criança aí, né cara? Bom, mas em primeiro lugar, parabéns pelo rolê, a gente acompanhou três edições já e vê que virou um festival mesmo respeitado na região, a gente já tem o Tibre, Farinha Podre, estava conversando com o Abobrão, veio aqui agora, falou que aprendeu muita coisa vendo o festival aí, qual que é o balanço de vocês, quase chegando no final do rolê aí, cara? Cara, foi uma coisa meio surpreendente, assim, como é um evento gratuito, você não tem muita noção de quantas pessoas, do que vai dar, mas a gente já esperava que seja um público muito maior do que o anterior, até pelas atrações, né? Mas tudo superou a expectativa, assim, correu muito bem, a variedade de bandas que a gente conseguiu também, foi uma coisa muito massa, vale a pena citar, foram mais de 140 bandas inscritas, tanto quanto no Brasil inteiro, foi bem difícil definir, mas assim, vale a pena, trabalho muito massa, regulei as produções, conheceria com a FAEC e a Prefeitura, e é isso, eu acho que... Entrou no calendário, né mano? Sim, sim, acho que tem tudo muito massa, é uma coisa bem tradicional da cidade, fixa aí, estamos movimentando a cidade, os hotéis estão cheios, os restaurantes estão cheios, está vindo de excursão de fora, a gente falando de Araguari, então acho que é muito positivo na cidade. E misturado, camisa preta, família, né cara, não só música, uma galera vendendo de tudo aí, né velho? A ideia era assim, misturar também, na questão das bandas, colocar, tem duas pesadas, coloca uma por dia, se tem coisa mais regional, coloca uma por dia, pra misturar mesmo, e fazer essa coisa da música, né, focada em música, não é focada em estilo, é focada em música. Que siga sempre, mano, a gente tá sempre aí, somando de todas as maneiras, pô, a gente viu esse festival nascer, tenho muito orgulho, como eu falei, tô vendo aí tigre, farinha podre, grangolice, pô, grangolice não é brincadeira, parabéns aí, irmão. Tamo junto, cultura em peso aí, saravá. E tem essa menina, não há um só remédio, nem toda medicina, ela só quer, só pensa em adorar, ela só quer, só pensa em adorar, ela só quer, só pensa em adorar, mas ela só quer saber falar. Marquinhos 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 O que é isso? O que é isso?